A coisa tá tensa, alimentação restrita. É a primeira vez que eu faço algo pros palcos. Vamos mandar um treino sério, focado. No final, a grande mágica acontece. Isso aqui a gente tá na casa do Maxwell. Eu faço 50 minutos de cardio de jejum. Vou pedir pro Maisenho dar uma avaliada no chip. A galera começou a me pedrejar sem me conhecer. Eu não sou esse cara. Fala, galera. Conferiu o cardio, conferiu o chip de Maxwell, conferiu várias ideias top. E agora a gente tá na preparação pré-treino. O mano tá preparando aqui a refeição e não vai dar um treinão agora. É poucas ideias, a coisa tá tensa, alimentação restrita, diminuindo cada vez mais. Como é que tá, Maxwell? Fala aí pra nós. É, tá osso. Mas assim, osso ainda não está tanto. Osso vai ficar mais daqui uns dias, entendeu? Por enquanto eu tô comendo bem. Agora, por exemplo, eu vou comer 150 de batata doce. Tá legal, tá 10. Agora, daqui a pouco, aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Entendeu? Mas eu tô feliz porque é a minha primeira preparação. É a primeira vez que eu faço algo pros palcos. Então, sabe aquela vontade? Aquela tipo, mano, eu quero. Você pode tá morrendo, mas a sua vontade é tão maior que você fala, vou fazer um dia virar dois. De vontade. Então, eu tô na pegada, tô com vontade de fazer acontecer. E vai dar tudo certo se Deus quiser. Então, eu costumo dizer sempre que a musculação é uma escola pra vida, né? Porque tá difícil no seu trampo, tá difícil na sua faculdade, você começa a lembrar. Caramba, eu faço dieta, eu treino, eu vou me matar. Você acha que eu vou me ceder pra isso? Pra esse probleminha? Você vai lá e resiste e continua no foco. Então, assim, musculação salva vidas. Então, é por isso que eu tenho esse amor todo por musculação. E vou subir no palco com o maior prazer. E agora eu vou fazer uma refeição, como eu falei, pré-treino. Batata doce e frango, de lei. E bora treinar um bíceps e um tríceps? Show, show de bola. O dia desse bíceps e do tríceps e deixa vir o treino. E é isso, galera. Fica o recado aí, ó. Dificuldade é apenas um detalhe, né? Tem que persistir até o final. Obstáculo todo mundo vai ter, mas se você fizer do jeito certo, lá na frente dá certo. Se você fizer do jeito errado, no final vai dar errado. Não tem segredo nessas pegadas. Vai lá, Diogo. Passa a cabeça do Fera aí. É bonitinho, bonitinho. Não vou passar, não. Vai que, né? Nunca se sabe. Tem que ir ao meio da câmera, mano. Impressionante. Se eu soubesse disso da Porsche, nem que seja uma de mentira. Eu compro lá e venho com ela. Não é whey, não. Infelizmente. Isso daqui é estratégia. Isso daqui é água. Na verdade, essa daqui não. É aquela lá. Aqui, ó. Essa daqui já acabou. É água com gás e suco. Tem um suco. Tem um client e tem um fit. Os dois são zero. Pode tomar à vontade. Eu uso na dieta até pra bater água. Porque é foda bater água. Seis litros de água tomando só água, né? Sim. Igual ter um saborzinho ajuda. Só que aqui tá o client. Ele tava vendo queimação. Então eu troquei pelo fit. Então caso você tenha queimação, o fit não dá. E aqui tá na minha refeiçãozinha, ó. Eu fiz um purezinho de batata doce com frango. E aqui esse negócio vermelho é o nosso ketchup zero, certo? E estamos tomando aqui a água com gás e com suco. Certo? Lembrando que poderia ser refrigerante zero também. Mas é gostoso tomar um negocinho de manga. Eu gosto de manga. Vamos comer e vamos treinar. Certo? Vamos arrebentar. Eu tô na vibe aqui, ó. Novidade pra mim, show de bola. Tô na dieta, mas a minha tá off. Tá sobrado, meu príncipe. A minha tá off, é. Tá aproveitando. Ó lá. Ó o cara dele. Fala assim, deixa o colô entrar em off. O cara faz isso aqui, ó. Porra. Bom, rapaziada. Seguinte, estamos já aqui no templo pela segunda vez, eu acho. Segunda ou terceira, eu trago aqui o pessoal da Golf pra fazer um treino na Imperius, que é a academia de um brother meu, nosso querido Jaime, certo? E a gente vai mandar um treino, como eu falei, bichos e tríceps. Estamos aqui com o nosso querido Maisena, que vai guiar o treino. Vamos mandar um treino sério, focado. É nóis. Vamos embora, bichos e tríceps, tá na mão dele. O que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. É isso mesmo? Sério? Lógico, você que é o cara maior. Caramba, pra você ver que a parada é totalmente natural. Não tava esperando, então vamos. O amigo Maceoel, nosso parceiro de outro amigo que tá aqui, na companhia geral do Time da Growth, também tá com nós aqui, né? Todo mundo tá atrás dessa telinha a ver, né? Hoje a gente vai mandar quatro séries aqui de dez repetições, com uma velocidade normal, sem ser muito rápido, sem ir devagar e cinco dando aquela segurada no final, na hora de voltar. Bem concentrado. Eu acho show de bola, né? Bora. Posso começar? É muito engraçado, como eu falei já, um tempo atrás, treinar em cutting, enquanto você tá nessa reta finalzinha, é uma merda porque você não vê veia, você tá se eliminando de glicogênio, né? Então você tá com a pele fina, mas você não vê veia, porque você não tem carbo. Faz parte. No final, a grande mágica... Acontece. Acontece. Acredita no processo. Mas ainda tinha perguntado, mas ainda não, nosso canal tinha perguntado sobre as dificuldades que eu tô passando e tal, isso tá sendo foda. Bom, é fogo pra mim porque é a primeira preparação, né? Dieta a gente sempre fez, eu sempre fiz meus cutting natural e da vida e tal, só que agora quando se trata de uma preparação, se vai além, você descobre que fazer o que um atleta faz é ir além, né? Então agora eu tô experimentando e ainda tô numa fase muito tranquila, mas eu quero ver no finalzinho, que é saber o que que é aquele negócio apertado mesmo. Como eu falei, eu passei por isso uma vez, mas foi de mentirinha, agora é pra valer, pega de verdade. E a dificuldade tem pelo fato de tá fraco, cansado sempre, agora mesmo eu tô treinando, vocês tão vendo, eu tô pequeno, eu tô murcho no vídeo, como eu falei, se eu tivesse vindo uma semana atrás eu tava grande, agora que já tirou um pouco da gordura, eu já tô depletando glicogênio e tô magrinho, então você treina, você não vê aquele pump, você não sente aquele negócio, só que acreditar no processo, porque aqui no final, bum, entendeu? Impressionar todo mundo no final. Ah, Isaac, você já competiu, como é que é? Não, é impressionante aqui, a gente entende perfeitamente o ponto de vista do nosso mano Maxwell, porque ele tá com o glicogênio muscular bem mais baixo que o normal do que ele tá acostumado, então é uma tensão totalmente muscular, psicológica, né? orgânica, porque o seu organismo costuma com uma rotina alimentar e você modifica tudo isso, então é um trampo muito sério, é um trampo muito tenso, não é fácil e eu mesmo me lembro do dia do campeonato, né? Eu não sou um cara que participou de vários campeonatos, né? Mas tive a oportunidade de subir três vezes, duas vezes, praticamente uma semana e subir em duas categorias, né? Subi três vezes, duas no Clássico e uma no Mens, né? Então, pra mim, é a parte mais difícil, mais difícil, não sei se é questão genética, não sei se aconteceu no momento, mas foi as câimbras, cara. E isso pode acontecer com qualquer um. Foi a fase mais foda, porque eu sentia câimbra na palma do pé, câimbra na coxa e não saía de jeito nenhum. E bem na hora que tava pré-aquecimento e ia subir, quando eu tava lá em cima aguardando chamar o músculo, chamar o número, de frente com os palcos, a câimbra vinha, na palma do pé com força. E a gente tinha que camuflar tudo isso, mesmo sentindo dor. E essa pra mim foi uma fase mais difícil, fora os carbos, fora a atenção do público, fora tudo que se passa na sua cabeça naquele momento. E é o que o Maxwell tá enfrentando agora, mas tá fazendo da melhor forma possível. Tá legal, muito bacana. É o gosto, é isso que importa. É o gosto pra eu fazer a coisa, é gostar do processo. Eu sempre gostei de treinar e agora tá experimentando o que é estar no palco. É muito gostoso, muito, muito. E bom, uma das maiores dificuldades que eu acho que eu vou ter, não tem a ver com a dieta, que não tem a ver com o treino, não que não sejam difíceis nessa fase, mas é as poses, né. As poses, a gente geralmente tá acostumado a fazer umas poses que lá na hora não serve, você tem que ser mais técnico, um jeito mais, enfim, igual o Maisena tava falando agora há pouco de suavidade na hora das transições. Isso tudo são coisas que eu vou ainda ter que aprender muito. E o Maisena falou que acertou agora, aprendeu algumas coisas e depois de errar. Então assim, primeira vez no palco é experiência total, não sei de nada. E o que é legal, cara? Legal é tipo, igual eu, eu errei em muita coisa e tenho que aprender muito mais, mas o legal é eu compartilhar isso com o cara, não ser orgulhoso e querer esconder, tipo ah, vou me achar o melhor, não vou querer aceitar os meus erros. Aceitar o erro é o primeiro passo pra dar um passo à frente da melhoria. Não aceitar o erro é o primeiro passo pra andar pra trás, pra piorar mais, porque você acaba não se autocorrigindo. Então passando essa experiência pra ele, os meus erros, além de ajudar o companheiro, eu me ajudo. Então a cena é essa, vamos ajudando o outro. Melhor coisa que você pode fazer na sua vida, se você é bom em algo, ensine a pessoa a ser bom também. Não queira guardar conhecimento pra si, isso não é sábio. Eu dizia Mário Sérgio Cortella, que eu sou um grande fã. Bom, isso daqui é uma máquina que tem na Império, vocês podem achar que a gente tá fazendo o bíceps, mas não. A força dela é a contrária do bíceps, certo? Então é pra tríceps mesmo. Ela é uma máquina muito concentrada. Você vai jogar o tríceps, segurou, voltou. Segurou, voltou. Ótima máquina, velho. Bom, acabamos o nosso treino de bíceps e tríceps. Lembrando que o meu treino é ABC, então esse bíceps e tríceps foi um complemento pra gravar pra vocês. Na minha preparação, meu treino tá dividido entre ABC pra ser um treino mais metabólico. Então eu tô treinando o meu treino A, peito e tríceps, com posterior, posterior não, frontal e lateral de ombro. A treino B, é costas, bíceps, posterior e trapézio. E treino C, perna completa, certo? Mais 50 minutinhos de cardio após o treino. E agora eu vou mandar algumas poses pra vocês, pra vocês darem um olhar, aproveitar o pumpzinho, né? Mesmo no pump, nós tá murcho ainda, é foda, né? Mas enfim, vocês acompanhem aí. Só aguardar que vocês vão ver a minha mágica, no final da história vai ser top. O que eu vi agora, rapaziada, é minha esposa, na moral, olha isso aqui, ó. Eu nunca tive umas costas dessas não, rapaz. Olha pra minha esposa, é. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu quero que venham os palcos pra eu pisar lá e falar assim, ó. É sofrer mesmo? Deixa eu ver. Ah, então vai, sofrer, então vai. Olha aí, ó. Tá. Trabalho sério, mano. Esquilha. Os cargos tá abaixo, tá abaixo, mas eu quero competir, gente. Eu tô feliz. Tá louco pra sofrer, velho. Tô lá. Faltando um mês e meio, quero só ver na hora que der. Nossa, eu vou... Gente, esse pré-treino na Groupe, esse Insanity, parece que eu cheirei uma carreira. Eu tô maluco. Já experimentei, é muito top. Acabou o treino, foi bater agora o... Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Mas, Renan, encerra pra nós. Pra mim? Galera, pra mim, em poucas palavras, é uma satisfação estar aqui na companhia de todos. Nunca se esquecendo do nosso irmão, o Diogo, que é um cara muito top no meu trabalho, essa história de sério. Nunca se esquecendo do nosso amigo, o Maxwell. Reconheço a humildade desse cara, a luta dele, que já não vem de hoje, todos nós sabemos. Vocês já me conhecem, sabem que eu era o tomador de mais ele. Isso não mudou, a gente continua na mesma vibe, na mesma humildade. E agradecendo esse Globo, que é a Growth Suplementos, que tá com nós. E com muito mais outros atletas em tudo quanto é recitado do Brasil. Obrigado, é nóis. Curte, se inscreva, deixa o seu like, curta, Maxwell nos palcos e é nóis.